O segredo era lutar, mas desistiu Não perdeu a guerra, mas na terra sucumbiu Morrendo ileso O medo de voar te impediu De quebrar a cara no chão Mas do chão nunca saiu vivendo preso César, o que é de César? É assim desde o começo Os dois lados da moeda vão pagar o mesmo preço As mãos agora eu lavo, sua sujeira eu desmereço Irmão, você é escravo do seu próprio endereço A casa caiu por causa do vacilo do mano que aluga Castelo de aremovenista, não me atisse nem me suga Mente aberta, semente não oferta, fumaça na máquina não pulga Sempre alerta, não mente na reta, não me embassa enquanto pluga Sua face tem histórias contadas por cada ruga Rusgas de um passado que do peito não tem fuga Cuspiu pra cima, você mesmo se suja Seu coração de ferro um dia enferruja Nem preciso de Wikipedia, rima boa é o que o beat pede É essência, tô apostando a minha sobrevivência Ciência, alquimia, com magia, tubo de ensaio Os moleque caindo, é tudo desmaio O rap tá vivo, eu não subtraio Pelo contrário, não sou otário Sou embaralha, sou ordem numérica Vem pra somar, mas cooperadora de caixa de banco e casa lotérica Bem vindo a América, latina, estável igual gelatina Aqui ou é osso duro ou é osso de platina Tá histérica, gritando por socorro Quem sobe o morro sente a pressão atmosférica Conspiração esférica É atraente pro estado, mereço ela Inflação na Argentina e o caos Na Venezuela é só tiro Comendo um solto, devia ser um pelo outro Não há o que impede, é o walking dead É um comendo o outro Dei o bolo e o glacê Prazer, não vim pra ser melhor Só vim pra ser Esquece a ruda Aqui é só, no Deus nos acuda Tão gostosa que eu me perco no triângulo Dessa bermuda Mas não se iluda Muda de canal Já que tá mal, espera sentada Igual Buda Não dá pra aceitar essas brigas Miúda, inunda A cena não é assim que irriga Muda, funda Essa fossa que prende a gente Tem que botar as marcas d'água Encontra a corrente Jure que vai fazer o melhor Se estruture Pega o cachê e levar a sua mãe Uma manicure Porque eu juro E tá armado com a mini use Faça da sua fé, seiá Abuse, use, já recuse Acusações você não fez Porque eles querem um lugar Hora exata e um mês Mas nada tema Nenhuma algema inocente Cabeça erguida A saída é a porta da frente Orei pra ser portal Meu ritual é cada free Sem ego, recarrego Me entrego pra transmitir Mais drink Faz strip Pique, clipe da Madonna Stick na área VIP Porque é chique Impressiona Bad trip Força hit Sua bique Tá em coma Dá o mic pro skip Que é clique Pum, lona Vi o bico olhando Bonte de gente Viu na espreita Vi a loura passando Com toda maldade Rio perfeita Quando me ouviu Cantando Não pude parar Não curtiu a jeita Lack Não é só back Na track Estil Respeita A palavra não é preza É peso, prezo Por quem preza Ajoelha, reza Preso de pé Liberta, não leza O ideal vale a vida Não sei qual a vida é ideal Trata mal quem te ama E ama quem te trata mal Eu vim passar mensagem Falar um pouco da gente Ninguém é somente verdade Tem que ir na verdade somente Falar um pouco da gente 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 Falar um pouco da gente